Fala galera, tudo beleza? Bem-vindos ao canal Peter Toys! Estou aqui no mundo de PKXD com o amigo da onça Sim, Peter! Pra falar pra vocês um spoiler muito misterioso que o próprio admin já liberou, certo amigo da onça? Certo, Peter! Vamos ver tudo que ele contou pra nós! Bom, desde a chegada dessa nova atualização, acho que o que mais a galera tá falando é sobre os mechas, né? Vamos falar bem a verdade. A atualização sobre Pet, mas eles ficaram de segundo plano, né? Peter, a grande novidade são os meleca, eles invadiram... Meca, amigo da onça! Isso, os meleca, eles invadiram, todo mundo amou, tá todo mundo gostando porque eles destroem e nós destroem também! É verdade, só que tem aí um mistério atrás dos mechas, né? Porque a gente já tinha mostrado um vídeo aqui pra vocês que terão outras versões de mecha com cores diferentes! Olha a meleca preta, meleca rocha, meleca cor de rosa, mas tem meleca de tudo que é cor, né Peter? É isso, uma verde inclusive, que não fecha a matraca também! Bom, mas tudo bem! Só que onde estão esses mechas? Por que eles não apareceram até agora? Que mistério que é esse? Bom, a gente vai solucionar um pouco, uma parte desse mistério, com esse vídeo que vocês estão vendo agora! Quem postou esse vídeo aí foi o próprio Admin, lá no Instagram dele! Dá pra ver um mecha pulando por cima do Ninda, que ficou meio apavoradinho da Silva, aí ele volta ali perto do Ninda e dá pra ver que é o Admin que tá dentro do mecha! Então, mais uma vez aí, né, pra vocês verem o mecha vindo, o Ninda tá apavorado, ele pula por cima com o jato propulsor, daí o Ninda tá com uma cara de, meu Deus, o que é isso? Daí o Admin volta e fala, sou só eu, irmãozinho! Fica tranquilo, eu não vou te achatar, não! Bom, mas o que esse vídeo aí quer dizer? O vídeo em si não quer dizer muita coisa, mas a descrição dele sim! Olha o que está escrito, mechas, eles terão um grande papel nas atualizações futuras! Ai, Peter, eu não acredito que isso vai acontecer! O quê? Peter, eles não são de lata, vai virar de papel? Não, isso quer dizer só uma coisa, que os mechas vão estar em todas as próximas atualizações que chegarem no universo, amigo da onça! Ah, é um personagem importante em toda atualização, é isso, Peter? É, basicamente isso, um personagem muito importante e que não pode faltar! Então, se a próxima atualização for Ano Novo Lunar, vai ter um mecha do Ano Novo Lunar, né? Você acha então, Peter, que é por isso que essas cores diferentes, assim, cada um pode ser de uma atualização? Exatamente, amigo da onça! Por isso que cada um tem uma corzinha diferente, que já pode ser em referência à própria atualização! O Ano Novo Lunar, aquele mais avermelhado, com amarelo, laranja... Sérgio, preta de Halloween, Peter! Pode ser, amigo da onça, pode ser, cada um puxando para a sua cor da atualização, entendeu? Entendeu? Agora me fala uma coisa! Falo! Existe uma atualização que geral ama de paixão, até rimou, e que divide o PKXD em duas cores principais! Mas imagina só os mechas com o tema Gravidade Zero! Vai ser muito legal! E com certeza vai existir, né? Peter, um mecha do raio e um mecha do fogo! Exatamente! E um mecha do Team Volts e um mecha do Team Flame! Até porque, se eles vão ter um papel muito importante nas próximas atualizações, Gravidade Zero em 2024 vem aí mais uma vez, né? Ô Peter, e você acha que pode ter, assim, algum minigame, alguma coisa que marque ponto com os mechas? Já pensou, amigo da onça? Por exemplo, assim, ó... Eu sou o Team Volts e pra sempre serei! Peguei o meu mecha do Team Volts aqui, ó... E aí marca mais ponto quem pegar o seu mecha e sair destruindo mais prédio, mais árvores... Mas e se tiver assim, Peter? Esse universo tá cheio também de prédio azul e vermelho, e daí um tem que destruir o prédio do outro! Ah, entendi! Destrói o prédio da cor adversária! E quem conseguir primeiro quer que marca! Também pode ser isso, amigo da onça! Seria bem divertido! Você pensou todos os robôs e arrebentaram! Você não pode arrebentar da cor sua, porque senão você tá dando ponto pra outro! Você só pode arrebentar os prédios da cor do adversário! É, ia ser bem legal um minigame nesse estilo também! Porque aí, né, já usava esse minigame que a gente gostou bastante de destruir tudo e ainda colocava no meio de gravidade zero! Eu tô sentindo falta de não marcar ponto, de não ganhar recompensa fazendo isso daqui, amigo da onça! Eu acho que seria super hiper... É muito top! É muito top! Mas seria super hiper mega top se tivesse um ponto e ainda uma bonificação, Peter! Tipo, ganhar moedinha, quanto mais você destruir... Acho que podia, Peter! Verdade, verdade! Ia ser legal, né? Porque, tipo, eu considero isso daqui como um campo de treino, sabe? Eu não considero isso daqui como uma cidade! Tipo, ninguém mora nesse prédio e eu tô destruindo a casa da pessoa! Eu moro, Peter! Isso daqui é... Eu não vi uma véia ali na janela uma hora? É, era a sua avó, amigo da onça! Ai, coitada, Peter! Você derrubou a casa dela! Você que viu a véia lá só pode ser sua parente, enfim! Bom, eu acho que isso daqui é só um campo de treinamento, entendeu? É só, tipo, uma brincadeira mesmo! Então, poderia ter uma pontuação e até uma bonificação conforme a gente for destruindo tudo, né? É verdade, verdade! Peter, mas você sabe que as novidades do PK-XD vão chegando assim, aos porcos! Aos porcos? É! Agora é fazenda agora? Aos porquinhos, assim, vai chegando... Aos poucos! Isso, Peter! Sim, com certeza! Eu acho que por isso... Acho que ninguém esperava isso! É, eu acho que é por isso que o Admin falou nas atualizações futuras, né? Tipo assim, vocês não perdem por esperar! Nas próximas atualizações, muitas coisas vão chegar a respeito dos MECAs! Eu acho que, tipo assim, cara, o MECA chegou pra ficar! Ele não vai ser só apenas mais um veículo! Eu acho que ele vai ser de extrema importância nas próximas atualizações, entendeu, amigo da ONSAM? Não, com certeza, Peter! Se o Admin falou é porque já vai ser! Não é verdade? Sim, Peter! Se o Admin falou tá falado, se o Admin falou tá falado! Então, Timão, o que é que vocês acham? Vocês acreditam mesmo que possa vir muitas atualizações referentes a MECAs? E até mesmo na Gravidade Zero ter MECA do Team Flame e do Team Volts também? Então escreva aí embaixo a sua opinião que a gente quer muito saber, né? Eu também quero saber uma coisa! Quem gostou dos melecas, bate uma palma agora! É, faz o seguinte! Quem gostou do MECA, deixa o like nesse vídeo! É mais fácil, né? Porque a gente não vai ver a pessoa batendo palma em casa, né? Ah, eu esqueci, Peter! Então, ó! Quem gostou muito da chegada dos MECAs, já deixa o like nesse vídeo! Porque aí, se esse vídeo aqui tiver um montão de like, A gente vai saber que vocês gostaram bastante da chegada dos MECAs! Essa é a grande verdade, né, amigo da onça? Sim, Peter! Então, se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like! Se inscreva no canal pra não perder nenhuma novidade! E nos vemos no próximo vídeo! Um abraço, amigo Peter! E... Um abraço, amigo da onça! Tchau, pessoal! Tchau, tchau!